O cartão Wheelbank pode ser uma boa opção para quem deseja ter uma conta digital gratuita e um cartão de crédito internacional sem anuidade. Por ser um cartão internacional e pertencer à bandeira Mastercard, esse cartão tem grande aceitabilidade dentro e fora do Brasil, além de oferecer para os seus titulares todos os benefícios do programa Mastercard Surpreenda na modalidade estándar, como, por exemplo, ofertas exclusivas. Ele é um produto financeiro novo no mercado, mas o seu diferencial é a ausência da taxa de anuidade para o cartão de crédito e da cobrança da mensalidade na conta digital. A conta digital, além de estar livre da taxa de mensalidade, permite que seus clientes façam saques e outras operações livres de custo. O Wheelbank permite que o controle de toda a movimentação bancária e dos gastos feitos com o cartão de crédito sejam feitos direto no aplicativo, que pode ser baixado pelo sistema operacional oficial do aparelho e está disponível para Androids e sistema iOS. Para acessar o seu, é só preencher uma proposta disponível no site oficial da instituição e você pode ter acesso a esse site diretamente do site da Forego. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Lembrando que toda a solicitação de crédito está sujeita à análise. Para receber mais dicas sobre esse e outros produtos financeiros, é só acompanhar a gente nas redes sociais. Ah, não esquece, nós descomplicamos os bancos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti